Música Fala ai seus aliados Já faz o sinal Da tripping, da gente Lil Koff traz um react pesado Já clica em gostei, se inscreve, fortalece Quanto mais gente, mais like, mais longe vai Quanto mais gente se inscrever, mais longe Pra vocês vão clicando, fortalecendo Já segue o Instagram, arroba variada De 7878, pra você ver as Previs da música que são lançadas no canal aqui Os clipzinhos que são montados e feitos, lançados No Instagram, primeiramente pra você ver as Previs do som, e quer ajudar O canal também galera, a montar um estúdio Vai aparecer a chave Pix aqui em cima O dinheiro que entra aí Que vai entrar aí, é pra montar um estúdio galera Pra quem o canal ainda não monetizou Se o canal tivesse monetizado, eu jamais estaria falando Isso pra vocês aqui, pra você ajudar Eu mesmo ia me virar, correr atrás Aí, enquanto o canal não ativa Se você puder ajudar, eu agradeço Desenharia aí, se não quiser Não é obrigado, eu vou continuar trazendo trabalho aí Até eu tentar monetizar Se o canal monetizar, nós continua Se não, nós para mesmo por aí E traga o Se Demora Mais um trabalho insano Dos moleque aí na voz Com o moleque, canal hype Geozinho, moleque Geozinho na voz aí Geozinho pediu a voz Pediu o react do som novo dele Jack de Maçã Com o feat de Nix9 aí O Nix9 aí pra vocês É, Nix9 é um nome pesado aí Trago pra vocês o som aí Então no Mac Hip Geozinho e feat de Nix9 O Nix9 aí Jack de Maçã Pediu o visão em 3 em 2 em 1 Corrente brilhando Relógio estralando Copo cheio E armado até os dentes Trazendo Os récord conscientes Let's get it Sou só Tira foto comigo pra poder postar no Instagram Flow, até demais, eu tô no gás Eu ando muito ocupado intimamente Já não ligo pra esse cara, tô cansado dessa gente Uh, hit, calibro, da fumaça, pulmonar Se pode aqui no meu pulso, tá quase pra congelar Pula nessa nave, eu sei que tu vai viciar Do seu chá de camomila pra tu poder se acalmar Sayonarae, hoje a casa cai Tô fazendo bilhões, com uma fã de samurais Me acharim, eu vejo o bilho no olhar Contando esse cash, aquele pua Faço, faço, essa vibe, essa bitch quer me dar Grana dentro do meu pulso, nego, eu vou empilhar Auxer, achando pra minha baby Pena, nego, eu sei fazer, eu só uso o cartilho Nego, eu vou louca você, não adianta se esconder Eles não peitam minha gang Nós tá 10 anos a frente Pega Sprite, traz Codem Nego, juiz de Balmain Com massa, subi pra mim Tu riu quando era ninguém Pra minha baby, dou pra dofem Nada vai pegar a gente Tô correndo igual o Flecho Igual o Flecho Esqueça tudo, teu bola de puto Na minha cabeça eu crio O meu próprio mundo Eu tô chabadão de skunk Essa bitch é interessante Eu sou ela igual a hidrante Jack de maçã Faço essa vibe, fica muito mais interessante Vou pra casa dela, levo a camisinha de hotelão Passa a vibe, vai acontecer A minha cabeça eu crio pra não E vai Está aí seus variados Mais um som pesado aí Com o canal do moleque O canal do moleque Hype geuzinha aí Com o feed de Nix9 aí Ou Nix9 Jack de maçã Moleque Que vibe, moleque Que trabalho insano Sabe o que me surpreende? O que me surpreende No trabalho de vocês É que 99,9% dos trabalhos São feitos no celular Pela Badland Aí os moleques Estão vindo Insano Trap feito no celular Qualidade de estúdio A mil A letra está pesada O beat está pesado O flow está pesado A junção das vozes O timbre encaixe perfeito A rítmica A leveza que os moleques Estão trazendo o trabalho A condução O trabalho de vocês Estão ficando cada vez Mais insano E mais de qualidade O trabalho de vocês Está vindo pesado A cada dia Mais a mil A mil A milhão Gostou do som dos moleques? Já clima gostei Já se inscreve e fortalece O canal variado Foi feito pra ajudar você Galera Então Fortalece o canal A gente se inscrevendo Deixando o like E no Instagram Comentar Se você quer react Se seguir o canal Instagram O variado da net 7878 Lá você vê as prévias Das moções lançadas E quer ajudar o canal Também com o Pix Valor de um real Cinco centavos Cinco Não importa o valor Que você queira ajudar Porque tudo que vai ser Arrecadado Vai ser investido Aqui no canal Pra que? Pra eles montarem um estúdio Então você ajuda Com o valor que você quiser A chave Pix Vai aparecer lá no começo Do vídeo Você ajuda Se você quiser Então Aqui vocês tem um amigo Por enquanto o canal Ainda está aberto Ainda aí Eu falei pra vocês O canal monetizar Nós continuamos Porque É correria Pra mim Muitas vezes Trabalho Trabalho Pra gente Pra gente Chegar É muito barulho Porque as vezes Eu gravo É meia noite A uma Duas horas Tô gravando Os sons A minha Morina Tá aqui em casa Sempre Ela sabe Que eu não tô mentindo Porque muitas vezes É tarde Eu tô gravando Por causa dos barulhos Então se você quer ajudar Continua ajudando E fortalecendo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get Tchau